Salve galera, beleza? Raul aqui na área. Bem galera, faz um tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui. Vou explicar aqui o porquê. É porque eles não estavam tendo muito view no começo, sabe? E era um vídeo bem complicado de fazer. Então eu falei, pô, todo esse trabalho, né? E tá pegando tipo 100 views aí. Do nada a galera, tipo, tá pedindo o vídeo. Aumentou pra caramba o número de views. Então tá aqui a parte 3 de todas as habilidades dos dinos, beleza? Então bora lá! Pachycephalossauro. Galera, esse bichinho aqui, a habilidade dele, basicamente, ele tem um ataque aqui, ó. Que ele sai correndo que nem um doido e se dá a cabeçada ele causa torpor ao Dino, beleza? Bem, eu peguei uma lupa aqui. Vou mostrar a habilidade deles aqui. A habilidade dele em ação, né? Beleza, eu vou dar a cabeça na Carbonemys ali porque o Ceratus foi capaz de me matar. Bem, eu botei muito mili nele aqui, né? Porque quanto mais mili, mais torpor vai dar. Tá? Tá aqui, ó. Pra desmair a Carbonemys, tá? Então essa habilidade dele, né? Que é sair correndo da cabeçada nas pessoas. Pachycephalossauro. Bem, esse aqui é um bicho bem interessante. Que ele tem uma habilidade no C, onde ele consegue puxar todos os bichos só de chegar perto dele. Quando você solta isso, você consegue agrar tudo pra você. Vocês podem ver aqui, ó. O bicho veio me atacar. Ele irrita os bichos. E com o clique direito... Ó, até o piteiro tá me atacando, galera. Tá vendo? Bem, com o clique direito, ele solta essa fumaça aqui, onde ele já faz o efeito contrário. Ó, o piteiro começou a atacar outro bicho, cara. Então ele já fica fora do range dos bichos. Um ele puxa todo mundo, e o outro ele faz todo mundo esquecer dele. Parasauro. Bem, galera, o Parasauro tem uma habilidade muito legal. E além dele ser um bicho inicial ali, que você pode começar a pegar suas berries, ele também serve pra alertar contra alguns inimigos, beleza? Então com o clique direito, eu solto um radar, que se tiver algum inimigo próximo, vai notificar um ícone vermelho, como aquele ali, que você vai saber que tem algum inimigo que você tenha que tomar cuidado. Nem sempre é algum bicho agressivo. Porém, você também pode configurar isso de forma automática, que aí já seria o modo turret, onde você vem em comportamento, ativar ou desativar aqui, ó, o modo torreta. Você fazendo isso, você pode vir aqui em configurações de alerta, onde vai aparecer aqui, ó, alterar auto-intimidação, você pode ligar ou desativar, desativar ou ativar o modo turret, e alterar para o modo de alerta, aí você escolhe aqui para todos, você pode escolher apenas jogadores, jogadores domados e apenas criaturas. E além disso, ele também tem outra habilidade muito bacana, que é tipo um ronco que ele solta você apertando a habilidade do C, tá? Isso serve pra quando um carnívoro, por exemplo, um dilo aqui, está vindo atrás de você, e você usa essa habilidade aqui, ó, automaticamente o dino começa a fugir, isso também funciona pra algumas criaturas só, não são todas, como um raptor funciona, o dilo, como vocês podem ver, que ele está fugindo, entre outras criaturas aí pequenas que tentem atacar a sua base inicialmente. Pega o Max Tax. Bem, galera, vocês podem falar, pô, mas esse bicho não tem muita habilidade. Pior que ele até que tem, galera. Ele é utilizado, pessoalmente, até pro PVP, né? Você pode usar ele como uma defesa, por exemplo, no início de um PVP assim, se a galera for invadir sua base, ele conseguiria roubar outros itens do jogador, como a arma que ele veio pra te raidar, por exemplo. Então, no iniciozinho de PVP, talvez ele seja útil aí com uma ótima defesa, ou você vê aquele seu aminho começando, né, também no PVP numa praia, você vai lá, manda ele atacar pra roubar o arco dele, ou se o cara já tem uma lança de metal e você ainda não tem. Então, essas habilidades seriam bem útil no início de um PVP. Porém, além disso, tem uma habilidade que pouca gente conhece, que é você pegar e jogar o Pega o Max Tax em cima de alguma moitinha, assim, ó. Então, você tem, você vem apertar duas vezes o F, você vai arremessá-lo, e vocês podem ver que ele começou a farmar berries, gente, ó. Olha que bizarro, mas não é a berry que ele está pegando. Ele está pegando sementes para você. Então, como você pode ver aqui, ó, além de algumas berries também que ele pegou, ó, ele pegou aqui, ó, 5 sementes de cenoura, 2 sementes de limão, ele pegou aqui a semente de milho, e são coisas que você usa pra fazer sua plantação, e às vezes é difícil de pegar, e como vocês podem ver aqui, ele pega até com uma certa facilidade. Pelagornis. Bem, o Pelagornis, galera, ele tem a habilidade de pegar polímero, tá? Costumamente dos pinguins, e ele reduz o peso do polímero em até 80%, que é uma coisa muito boa. Basta você chegar perto aqui de um pinguim e atacá-lo, que você vai ver quando ele terminar de executar o pinguim, ele automaticamente já farma, então você não tem que, tipo, matar a criatura pra depois pegar o item. Fora que ele também pega uma quantidade muito maior do que como você fosse farmar com qualquer outro dino. Talvez o Monstrop seja uma criatura que até farme melhor que ele, porém, acho que a velocidade dele de matar e já pegar o recurso deu um diferencial. Mas não é só isso que ele faz também. Além de ele ter essa habilidade de poder encostar na água e continuar nadando, enquanto outros voadores que encostassem na água seria desmontado, ele também usa essa habilidade para servir como um barquinho para você pescar. É isso mesmo, galera. Se você tiver uma vara na mão, você simplesmente pode pescar de cima dele. Então, aquele evento ali dos dias dos namorados que tem que ficar pescando um monte de peixe, você pode pescar em movimento. Você acha um peixe, para e já consegue pescar ou até matar outros peixes, pois outra habilidade dele também é ter um bônus absurdo de dano contra qualquer outro tipo de peixe. FIOMIA. Bem, galera, você pergunta aí qual que é a incrível habilidade da FIOMIA. Ela caga. É exatamente isso, gente. A incrível habilidade da FIOMIA é esse aqui. Fazer peixes, velho. Fazer um monte de toroquinho para você. O esquema é o quê, gente? Vocês colocam o Steam Barrier aqui dentro dela. Enquanto você for apertando, ela vira aqui uma metralhadora de tanto de pum, que ela vai soltando com um monte de fezes, gente. Olha que negócio bizarro, né? Mas por que isso? Isso aqui serve basicamente para você tacar dentro de algum besourinho ou para você manter ali a sua plantação. Até mesmo para domar o Dung Beetle, seria uma bela estratégia você levar uma FIOMIA, vai pegando o Steam Barrier, tacando dentro dela, e assim você consegue domar aí seus besourinhos. Fênix. Bem, galera, a Fênix é uma criatura com bastante habilidade. Pois ela tem simplesmente uma habilidade onde você pode segurar o Shift e o Espaço e ela vai meio que andar reto. Depois que ela ativa a habilidade, é bem pouquinho que ela consegue virar. Então você tem que manter bastante tempo, né? A câmera para o outro lado, para ela conseguir fazer alguma curva. Porém, ela consegue nessa velocidade aqui ser até um pouco mais rápida que o Ivory. Além dessa habilidade, ela tem uma habilidade com um clique direito, que é uma bola de fogo. Parece ser uma habilidade não tão boa, porém, ela é útil, pois é uma das poucas criaturas que consegue dar dano no Golem Elemental. Como vocês sabem, o Golem Elemental tem uma defesa de 90% aproximadamente contra qualquer Hit. Então, somente o Velona, a Gigantossauro e a Fênix, né? E outras poucas criaturas que podem dar dano nele. Além disso, a Fênix também, ela pode fazer carne cozida dentro do seu próprio inventário. Então, se você eliminar uma criatura e estiver com carne dentro, automaticamente ela já começa a fazer as carnes assadas ali para você, né? Só de ter carne dentro dela. E também, além de tudo isso, galera, ela também consegue farmar metal. Sim, é isso mesmo. Apertando a tecla C, ela dá um Hit nas próprias pedras e farma metal. E ainda transforma esse metal em metal fundido dentro do seu próprio inventário, tá? Fora isso, a Fênix também, ela consegue produzir sílica, tá? A própria Fezes dela não é uma Fezes comum. Se você deixar ela parada em algum canto, você vai ver que ela vai começar a jogar umas pedras de sílica no chão. Como vocês podem ver aqui, eu apertei mais para forçar isso. E olha aqui, ela dropou 15 sílicas para mim. Tem gente que faz algum farm de Fênix, é uma coisa que eu não recomendo muito, que pode lagar bastante aí o seu servidor. E o último diferencial aí da Fênix, ela não é um voador comum. Ela não pousa, tá? Mesmo você apertando qualquer tecla, ela nunca vai pousar. Isso é uma desvantagem, mas também é uma vantagem, pois você consegue recuperar a estamina simplesmente parada. Se você simplesmente parar em qualquer canto, a Fênix, mesmo voando, ela vai conseguir recuperar a estamina. Procoptodon. Bem, galera, o Procoptodon, ele é muito útil, pois além de ser um excelente farmador de Barrels, né? Ele consegue formar muita Barrel nesses Chutes que ele dá aqui com o clique direito. Ele também auxilia na criação de novos filhotes, tá? Se você tem algum filhote, você pode simplesmente ir na Fêmea e botar Recolher. Aqui vai aparecer o filhote mais próximo. E esse filhote, ele além de comer menos, ele vai também ganhar um auxílio no Imprint. Quando você Imprintar ele estiver dentro da bolsa, dá mais ou menos ali o dobro do Imprint quando você faz isso. Outra habilidade do Procoptodon também é pular muito alto. Quanto mais você segura o espaço ali, ele dá um bust onde você consegue dar altos pulos. Isso ajuda bastante, pois você também pode levar um amigo dentro dessa bolsa ou até outro dino, de repente que você se domou e ele seja pequeno, você também consegue recolher na bolsa do Procoptodonte. Então, ele chega a ser uma criatura muito útil para fazer muitas coisas no jogo. E Teranodon, além de ser um dos melhores dinos iniciais ali para se ter, que vai ser basicamente aí o primeiro voador da maioria da galera, ele tem uma, somente uma habilidadezinha, que é uma habilidade do C, tá? Clica no C do teclado, você tem um giro, onde você ganha uma velocidade e também um dano extra caso esse giro colhida com outra criatura. Pulmonoscorpius, ou Pulminoscorpius. O Arquive muda o nome desse bicho, então eu nunca sei qual é o certo. Bem, ele tem a habilidade de, quando ele atinge um inimigo, por 12 segundos ele dá um acréscimo de torpor. Isso é baseado no dano dele. Quanto maior o dano do Pulmonoscorpius, maior o dano infligido no torpor, que ele também vai causar no dino, beleza? Vamos testar aqui. Você dá um hit, vou puxar a lupa e como vocês podem ver, o bicho está ganhando um torpor ali. Vai cair, caiu. Como vocês podem ver, o torpor durou ali muito tempo, pois é uma das criaturas que mais mantém o torpor subindo, né? 12 segundos é muita coisa. E por ele ser uma criatura também pequena, ele pode ser carregado com muitos dinos, por exemplo, a Argentavis. Isso faz você ter uma estratégia para derrubar, por exemplo, o Quetzal. Você pode botar um Pulmonoscorpius na pata da Argentavis, vai seguindo o Quetzal. E se o Pulmonoscorpius tiver um melee muito alto, ele vai conseguir desmaiar um voador, né? Sem você utilizar absolutamente nada, somente os ataques do escorpiãozinho. Pulovia. Bem, galera, a Pulovia tem a habilidade de se enterrar. Quando enterrada, ela pode atacar inimigos próximos, custommente usada em PvP, né? Funciona muito melhor até contra outros jogadores, que quando ela sai dessa toquinha e pula no jogador, ele toma um stun e ainda ela continua atacando ele, podendo derrotar esse oponente com uma certa facilidade ou até capturá-lo, pois ele vai estar alguns segundos ali imóvel, fazendo você poder jogar até uma bolhadeira ou prender ele aí em uma cerca ou algo do tipo para fazer um prisioneiro. Quetzal. Bem, galera, o Quetzal tem a habilidade de poder carregar criaturas grandes, como, por exemplo, o Mamute. Não é toda criatura que ele vai conseguir carregar, por exemplo, ele não carrega o Rex, mas você pode usar isso com algum amigo montado e sair farmando por aí com Aquilos ou outro Mamute mesmo para pegar madeira, entre outras coisas. Fora que ele é um aéreo com plataforma, isso também faz ele ser muito útil, pois você pode fazer as construções em cima. Um exemplo é um Quest que uma vez eu fiz e coloquei geladeiras em cima dele e fui tacando toda a Prime dentro dele para assar na minha base. Raptor. Bem, galera, o Raptor tem uma habilidade bem legal, algumas habilidades, na verdade. A primeira habilidade dele pode imobilizar o alvo com o clique direito. Ele pula e o alvo fica imóvel no chão, travado, até que passe alguns segundos e ele solte. Você também pode atacar durante esse período abatendo o seu alvo. Outra habilidade bem legal é que quando ele está em um grupo de 3 ou 4 Raptors, você pode apertar a habilidade do C e um o alvo vai gritar e os outros vão replicar. Isso te dando um buff enorme de ataque de bando. E se tiver o bando completo de 4 Raptors, esse buff é um pouquinho maior ainda, deixando aí o Raptor muito útil caso você vá fazer uma caverna ou alguma outra aventura aí com seus amigos. Ravager. Bem, galera, o Ravager é uma criatura que está com bastante habilidade. Ele também tem aquele bônus de matilha, né? Além de ter um alvo, o nível maior deles vira o alfa. Diferente do Raptor, como a gente vimos, ele não ganha esse buffzinho assim até de mais 4. O Ravager também, no clique C, ele tem esse rugido. Porém, ele não buffa o Ravager, né? O Ravager já tem um buff natural. Isso aqui é só mesmo para meio que gritar com a matilha. Entre as habilidades dele, ele tem essa habilidade aqui de redução de peso, tá? Por exemplo, eu tenho uma pedra no meu inventário aqui pesando 0.5. Se eu colocar dentro do inventário do Ravager, você vai ver que vai direto para 0.3. Então, ele já tem também um peso muito legal de base. Então, você consegue domar um Ravager para aumentar muito o peso dele e usar ele como se fosse um margentáveis, né? Usar ele para o transporte. E outra função também bem bacana ali para o Ravager é que ele pode andar em tirolesas. Grudá-la aqui no chão. E o Ravager tem a habilidade de poder andar sobre elas, ó. Como vocês podem ver, eu estou andando aqui na tirolesa. Isso faz você poder usar ele para também subir outras montanhas, entre outras coisas, perto da sua base. E assim, transportar esses recursos, né? Com o metal, subir com ele até uma montanha que tenha metal, farmar o metal de anquilo e depois descer com o metal com ele direto para a sua base. Então, ele pode ser bem útil aí para a sua gameplay. Reaper King. Bem, a Reaper King tem diversas habilidades. Como, por exemplo, essa rabada que empurra adversários para longe. Ela pode ser muito útil às vezes quando você está encrencado ou travado por várias criaturas e ela vai acertar ali um ângulo de... Tipo, em todas as direções ela vai acertar, né? Conseguir empurrar todos os oponentes. Outra habilidade é para você dar slow em algumas criaturas. Então, você pode pegar e usar isso, ó. E a criatura vai ficar absurdamente lenta. Fora que voadores pousariam caso isso fosse acertado, tá? Se você acertar em um pterodoro que esteja voando, ele vai cair no chão e não vai mais conseguir voar por alguns segundos. Isso é muito bom. Às vezes até contra dragão ou contra algumas criaturas. Tem uma tapejada ali, se eu conseguir acertá-la. Podem ver que eu acertei ela. Ela não vai conseguir levantar voo até esse ícone verde sair dela. Só depois que esse gosma sair aqui que está pulsando dela aqui, aí ela vai conseguir voar. E outra habilidade bem legal da Reaper também é o pulo dela. Você pode segurar espaço. Se você olhar bem para baixo, ele vai dar um pulo um pouco baixo. Se você segurar o espaço e olhar para cima, ela já consegue dar um pulo maior. E morder também enquanto estiver no ar. E a última habilidade da Reaper aí é que ela também pode se enterrar. Isso às vezes se você tiver uma base e quiser deixar ela para fora por algum motivo, você pode deixá-las enterradas. Assim você pode passar por cima dela sem nenhuma colisão. Ela simplesmente vai ficar aqui enterrada. Tranquilo. Eu, por exemplo, usava essa parte de enterrar para quando eu farmava carne com o Reaper. A Reaper é uma ótima farmadora de carne. Então você pode deixar na sua base enterradinha. Quando você precisar pegar mais carne, você vai lá e desenterra ela ou deixa a carne dentro dela mesmo. E depois só sair rapidamente em busca de novas criaturas. Rex. Bem, galera, o Rex é uma criatura super importante, né? Pois ele é uma das criaturas mais usadas hoje em dia para fazer boss. E também, além disso, ele tem uma habilidade no seu rugido. onde ele pode imobilizar criaturas pequenas. Quando você ruge perto delas, elas vão ficar com essa marca amarela e vão ficar completamente imobilizadas. Mas é um período bem curto de tempo, então não chega a ser uma habilidade tão útil assim. Rock Drake. Bem, galera, o Drake ele é muito útil também. Pois, naturalmente, ele é uma criatura pouco vista. Como posso explicar isso? É, se você, por exemplo, passar com o Drake em cima de uma Pure Love, ela não vai fazer nada. Ela não agra no Drake, né? Ela não ataca o Drake. E poucas criaturas atacam ele. Então, ele é uma criatura meio que respeitada por outras criaturas selvagens. Fora que ele também, além disso, ele pode ficar invisível apertando a tecla C. Isso faz com que quando uma criatura que ainda não te viu, no caso, que atacaria ele, como, por exemplo, o Magma Sauru, você possa andar sobre eles e não ser atacado. Porém, no momento que ela já te vê uma vez, mesmo você ficando invisível, não adianta mais, não vai fazer mais diferença alguma à invisibilidade, nesse caso. Bem, outra habilidade dele é de planar. Se você pula e segura o Shift e o W, ele vai continuar planando e vai aparecer uma mira quando você chega perto de algum local. Se você clicar o botão de ataque, ele dá um dash e automaticamente usa uma habilidade também que é de poder se agarrar nas coisas. Como vocês podem ver, ali em cima tem uma patinha que é quando ele está podendo se agarrar nas coisas. Eu digo que ela ativa pois você também pode ativá-la manualmente. Se eu ativar em pontas espinhadas, você clica com o botão direito do mouse, ela também ativa fazendo de vez ele somente cair, ele grudar sem a necessidade daquela habilidade. E outra habilidade muito interessante dele é que ele pode detectar os Seifeiros, as Rippers em qualquer local sendo a Ripper King ou a Ripper Queen. Vamos demonstrar aqui o que acontece com o topetão dele aqui quando chega na presença de uma Ripper. Está aqui como vocês podem ver, olha o tamanho do topete do bicho quando chega perto do Rei Seifeiro. No caso, esse aqui é o meu só que eu desclaimei ele para poder demonstrar para vocês. Pois quando ele está aclimado aqui, o topete do Drake não muda nada, ok? Rock Elemental. Nosso querido Golem aqui, galera, ele é muito útil, pois uma das habilidades dele é apertando o C, onde ele faz esse giro acertando diversas criaturas em volta, porém ele perde uma certa quantidade de dano, pois ele dá 3 hits, mas é muito útil para quando você quer acertar diversas criaturas que estejam te cercando ou algo do tipo. Além dele ser um ótimo farmador de pedra, como vocês podem ver, vocês podem farmar pedra normalmente com ele, como se fosse um tatu, por exemplo. Ele não tem a redução de peso na pedra, porém ele compensa isso tendo um ótimo peso para você conseguir carregar bastante pedra. E outra habilidade dele também é com o clique direito onde ele pega uma pedra do chão e arremessa sobre a criatura. Ela particularmente tem um dano maior do que qualquer outra habilidade dele e não precisa ter realmente uma pedra no chão. Ele vai tirar mesmo de se for da areia ou da água, ele vai tirar uma pedra do chão e arremessá-la. Beleza? E a última habilidade dele é basicamente um disfarce, onde você segura o E nele e coloca se disfarçar de rocha. Isso vai fazer que o golem vire uma rocha e engane inimigos. É isso mesmo, engane inimigos. Beleza? Sarco. Bem, galera, o sarco é uma criatura até que muito útil. Pode ser até fácil de domesticá-lo e ele é um aquático também muito bacana, pois ele é muito rápido dentro da água. A velocidade dele é incrível. Então talvez seja uma das criaturas melhores para você começar a explorar os mares. Outra coisa muito legal também é que ele tem diversas habilidades. Como uma delas é o próprio corpo dele é como se fosse uma canoa. Se você sair em cima dele você pode andar normalmente. Isso foi depois de uma TLC que ele teve. Então diversos jogadores conseguiriam ficar em cima dele como se ela fosse realmente um barco ou uma estrutura. Outra habilidade dele é com o C. Vai aparecer uma setinha aqui quando você aperta o C, porém ela só vai funcionar caso você esteja targetando um alvo. Se eu estiver targetando um alvo em uma certa distância ele já pula numa investida contra esse alvo usando esse ataque. Como vocês podem ver ele tem até um ataque speed até muito alto quando você está perto do alvo e spama essa habilidade. E por último ele tem também uma habilidade onde ele agarra um alvo e gira dessa forma aqui. Ele agarra e gira. Isso é bem útil para quando você por exemplo está em um PVP porque essa habilidade chega a desmontar certos jogadores dos seus dinos. Scout. Bem galera essa bolinha aqui na minha mão é o Scout. Beleza? Vamos jogar ele aqui. No momento que você joga você já pega ali um controle no rosto como vocês podem ver. Bem o Scout pode ser utilizado para identificar inimigos como vocês podem ver aqui na água eu já consigo ver tudo dentro da água. Tem a opção da câmera de primeira pessoa ou terceira pessoa. O Scout também consegue reparar qualquer tipo de robô como por exemplo o Enforcer você pode reparar você pode reparar o Mac você pode reparar como vocês podem ver o Exomec também. Ele nem está precisando de reparo mas mesmo assim ele já começa a mexer seus bracinhos e repará-lo. Outra função também é marcar dinos por exemplo você pode olhar em algum lugar onde tem uma caverna por exemplo que tem muito dino próximo e nessa caverna você pode ir lá e marcar essa criatura quando você marca essa criatura você pode voltar aqui para sua mão e você vai conseguir enxergar essa criatura marcada até mesmo atrás de uma pedra por exemplo ainda eu consigo continuar vendo que eu marquei esse listrossauro. Outra opção também desse bichinho aqui é você poder dar uma investida contra algum alvo você não pode se afastar muito do seu jogador porém você pode ter um dano que você pode dar com o clique direito onde ele se arremessa sobre o alvo isso é bom para você por exemplo agrar um dino para uma trap ou um giganotossauro tipo por exemplo na cave tech você pode pegar bater no gigano e jogar ele na lava dessa forma então ele tem essas utilidades bem bacanas mesmo e quando o bicho fica em fuga passiva ele muda esse ícone da cabeça dele para amarelo ele estava verde no momento que ele está em fuga passiva ele ficou amarelo acredito que o agressivo ele fique da cor vermelha vamos testar aqui por exemplo nesse dilo vou marcar aqui o dilo como vocês podem ver ele está vermelho pois ele está agressivo então aí você consegue ver até o temperamento da criatura alvo após sair do controle do scout você vai ter um tempo de 60 segundos e após isso ele voltará automaticamente para a sua mão se você deixar ele voando ele vai ficar ainda no mesmo local que você deixou ele e apertando o botão E você tirará o controle do rosto e aí contará de novo os 60 segundos para ele voltar para a sua mão então não se preocupe em ter que buscar ele ou algo do tipo que é só deixar lá e depois ele volta ali normalmente e você vai poder usar ele de novo Shadow Mane bem galera o Shadow Mane é muito interessante pois tanto a fêmea quanto o macho vão ter habilidades diferentes bem vamos começar aqui pelo macho perto da fêmea ele vai ter uma habilidade onde você pode apertar o X e ele dá esse grito onde bufa para caramba a velocidade até dos players como vocês podem ver o meu player vai começar a correr muito mais rápido por estar com esse buff do Shadow Mane quanto o Shadow Mane também começa a correr mais rápido com o clique direito eu posso tanto dar um teleporte único na criatura quanto segurar isso e criar essa onda onde vai acertar todos os alvos nessa área então eu posso tanto usar qualquer uma dessas duas habilidades clicando com o botão C eu também posso ficar invisível e é o mesmo jeito do Drake se tiver uma criatura já agrada ela vai continuar vendo porém qualquer outra criatura que não já estava te atacando antes dessa invisibilidade você poderá passar tranquilamente do lado dela até mesmo andar ali numa ravina cheia de magmasauros e eles ficarem simplesmente te ignorando já a fêmea ela faz um pouquinho melhor que isso na questão invisibilidade como vocês podem ver ali aparecem só 3 habilidades pois duas delas é a mesma habilidade se eu apertar o C ela vai ficar invisível como o outro ficou porém se eu apertar o X a minha habilidade ativa só que em área então eu consigo deixar qualquer dino ou qualquer jogador próximo a mim também invisível os Shadow Manes também quando em contato com a água ganha aquele buff ali onde a velocidade de reação de saúde e os danos dos seus dinos são melhorados então ele aumenta muito o dano do Shadow Manes fora nessa regeneraçãozinha a mais aí que vai dar e fora tudo isso ele também tem um pulão onde você segura o espaço e aí você mira um pouco com o alto e solta ele dá um pulo gigantesco onde gasta ali a primeira habilidade dele e o bom dessa habilidade também é que você pode controlar ela segurando S ou até virar um pouco para o lado ou para o outro mesmo no ar se eu segurar o A tá vendo que ela vai indo para a esquerda ou para a direita e outra habilidade bem interessante também do Shadow Manes é o ataque carregado dele quando o Shadow Manes dá diversos ataques sobre uma criatura ele começa a carregar uma barra e essa barra faz ele ganhar um ataque especial vamos tentar carregar essa barra aqui para demonstrar para vocês como ela funciona tem uma tartaruga aqui ó todo ataque que eu vou dar nela vai começar a carregar essa barra mais um ataque ela vai carregar e o Shadow vai mudar de cor como vocês podem ver ele ganha uma aura roxa durante esse ataque se eu eliminar o alvo esse ataque vai fazer que o Shadow Manes ganhe de novo essa habilidade ó vou segurar o clique esquerdo e ele vai soltar a habilidade elimina o alvo então ele ganhou de novo a habilidade ele não perdeu ela ele continuou com a aura meia roxada agora se eu não eliminar o alvo vamos ver se essa tartaruga se segura eu perco a habilidade ok além disso quando alguma criatura ataca o Shadow Manes ela vai ficar com Poison como vocês podem ver ele começa a receber um dano de retorno mesmo sair de perto dele o Poison continua esse Poison faz que a criatura quanto maior o stack de Poison que tiver ela vai perdendo dano contra o Shadow Manes isso é uma habilidade muito útil contra bosses como vocês podem ver a tartaruga bateu 4 no primeiro hit e os outros hits foi diminuindo até quando pega o stack máximo ela chega a bater 0 porém é difícil um Shadow Manes somente destacar todos os stacks na tartaruga mas quando ocorre ela bate 0 no Shadow Manes então é uma redução incrível e ajuda muito contra bosses agora seria a vez da Shiny Horn tá galera mas eu decidi aqui colocar todos os 4 bichinhos de luz já para explicar o que cada um deles faz esses bichos de luz eles são basicamente para você afastar os Nemelis que são aquelas criaturas do Aberration ou até conseguir dar um dano maior contra os os Seifeiros as Reaper no caso deixa eu pegar aqui o Rei Seifeiro por exemplo que eu tenho aqui vocês vão ver que na presença da luz não a luz comum na luz especiais desses bichos se eu colocar aqui a Clap a Reaper vai ficar com esse Debuff então é isso que faz dar um dano maior contra os Seifeiros todos os bichos de luz do Aberration servem para isso bem mas por que existem 4 bichos de luz vou explicar o B-Dog ele consegue ter uma carga maior tem gente que também faz uns genéticas para você conseguir guardar as coisas dentro dele pois ele também tem um peso bem bacana a Feeder como vocês podem ver a carga dela é muito menor porém ela tem um alcance gigantesco quando você liga a luz dela então para quem quer atingir o maior número de criaturas possíveis dentro de um alcance usa a Feeder Light a Glowtail já seria para você ter uma carga mais rápida então o tempo todo ficar regenerando carga mais rápido ela também é interessante porque você bota na Pokébola ela tira ela volta com a carga zerada e você tem uma carga alta nas suas Glowtails então é um bichinho bem legal para você regenerar a carga muito rápido e tem aqui a Galeada Luminosa que é a a Shiny Horn pelo que eu percebi nela ela é mais equilibrada ela tem um pouquinho de cada assim então ela tem uma carga boa só que não é o tamanho do Bulba ela tem um alcance bom só que não é o alcance do tamanho da Pluma e ela tem uma regeneração boa também só que não é a regeneração da Lagatisha então ela é um pouquinho de cada aí eu posso ter errado sobre algum deles mas então quem souber melhor sobre os bichinhos de luz aí só dá um feedback aí no comentário e fala não pô a Feeder é porque ela é um pouquinho mais diferente de isso não a Galeada e tal e isso tá então vocês estenderam essa parte fora que também os bichinhos de luz eles tem mais uma habilidade quando na presença de um bicho nível máximo configurado para o seu servidor ele já ativa um ícone que avisa que tem uma criatura naquele nível ali Sinomacrops bem galera o Sinomacrops ele tem a habilidade basicamente de voar com o jogador se você aperta o espaço ali e segura ele sai voando basicamente uma velocidade um pouco lenta só que isso aqui é ótimo em cavernas e outras coisas enquanto o voo se eu apertar o C eu vou trocar o modo de voo e ele vai para um modo meio que de planar se você voltar a segurar o espaço ele volta de novo a ganhar altitude você também pode usar o Shift onde ele vai te dar uma certa liberdade de movimento porém ele pode acontecer isso do que ele cair do nada e apertando o X é o modo de pouso onde você simplesmente vai lá e cai no chão sem tomar danos ok? além disso você pode habilitar aqui o Roar tipo é o Screen na verdade só que você bota aqui Enable Auto Screen e bota aqui basicamente vai ficar assim aí você bota Enable Auto Screen Recrear Agro então se o bicho agrar em você ele automaticamente vai dar um grito que vai afastar as criaturas Snow Owl bem galera a Snow Owl ela tem uma habilidade muito legal que é basicamente de curar os seus dinos beleza? como vocês podem ver aqui se eu segurar o botão direito ela vai congelar essa Porlovia a primeira habilidade dela é isso mas ela pode ser meio que bufada quando uma coruja congela outra coruja vocês vão ver que vai aparecer um símbolo no canto direito no momento que eu subir na coruja congelada se eu congelar durante esse período vocês podem ver que eu vou congelar por muito tempo pois ela basicamente não drena a estamina eu vou congelar basicamente mais ou menos ali por 2 minutos se eu utilizar essa habilidade da coruja bem outra habilidade dela aqui também é de congelar porém diferente é quando você está voando e segura o botão de congelar onde ela cai meio que como fosse uma bomba porém esse congelamento dura bem pouco tempo mesmo se você manter o congelamento ativo outra habilidade dela fica no C onde você consegue enxergar basicamente ali a temperatura de outras criaturas uma visãozinha de calor então qualquer criatura perto como por exemplo aqueles peixes ali eu consigo ver por usar essa habilidade e a última habilidade da corujinha é quando você pega uma altitude você pode dar um rasante para baixo e se ela acertar o chão ela basicamente vai soltar um monte de pena e as criaturas acertadas por essa explosão vai ter lentidão além de sofrer um certo dano espinossauro bem galera o espino além de ser um ótimo nadador enquanto ele encostar na água ele vai ganhar um buff de hidratação onde vai aumentar muito seu dano e sua regeneração de saúde fora que também o espino além de conseguir atacar em 4 patas ele também pode ficar em 2 patas aumentando mais ainda o seu dano estegossauro bem galera o estego hoje deve ser uma criatura mais resistente de arcs survival pois nesse modo aqui que é o modo que ele ganha armadura e ainda previne você desmontar esse modo aqui é muito interessante pois se você tem um bicho que foi imprintado por você você reduziria tipo 30% do dano esse modo daria uma armadura extra o mente bust daria mais armadura ainda o estego só por ser o estego mesmo ele reduz também 50% o dano e se você buff ainda com o tiranos que você remove mais 25% é muita coisa que esse bicho consegue trancar fora que ele tem 3 modos ele tem esse modo aqui que é o que ele ganha uma armadura e não pode ser desmontado na verdade todos os modos não pode ser desmontado esse modo aqui ele dá um slow quando você acerta um hit e temos esse modo aqui também que ele penetra armadura ou seja criaturas que tem alguma armadura por exemplo tipo titanossauro ou golem ele vai dar um daninho a mais ali onde ele não causaria em outros tipos de armaduras beleza bem também tem outra coisa cada tipo de armadura vai farmar alguma coisa por exemplo essa armadura amarela que é aquela que dá armadura ela vai farmar bastante madeira então você pode usar o stake para formar madeira se você botar nessa armadura aqui azul vocês podem ver que o stake já começou a farmar bastante palha e também algumas berries e no modo aqui amarelo a quantidade de berry é muito maior porém ele basicamente forma bem menos palha fora essas habilidades aqui também o estego tem uma habilidade no clique direito que chama empalar ele basicamente segura a criatura e vai dando um daninho meio que de sangramento na criatura ele prende a criatura e vai drenando ela até matar essa criatura tapejara bem rara tapejara ela consegue basicamente voar em todas as direções diferente de um piteiro onde você teria que fazer uma curva você simplesmente parado você consegue dar aqui com 360 fora que diferente de outras criaturas se você apertar o X ou o C ela vai ganhar ou perder a altitude o novo décimo é assim ele também funciona dessa mesma forma que a tapejara ela também pode pousar em alguns locais e permitindo que você por exemplo dome uma criatura você pode pegar por exemplo um crossbow alguma coisa assim e atirar em outras criaturas tech strider bem galera a nossa famosa strider que todo mundo ama ela basicamente tem diversas habilidades pois vocês podem ver que elas às vezes vêm diferentes isso porque de início era para você poder trocar esses itens você poder removê-los como vocês podem ver aqui aparece a opção mas eles tiraram pois a galera no começo fez alguns bugzinhos com isso essa daqui por exemplo é a que a galera mais procura que ela vem com uma mochila basicamente e essa cabeça aqui de broca isso faz ela poder farmar as coisas e quando farma também ela reduz o peso por ter essa mochila como vocês podem ver aqui essa pedra pesa 75 aqui dentro e dentro do meu inventário aqui ela vai pesar basicamente 50 então vocês podem ver a diferença que é dentro da strider e dentro do meu personagem fora que essa cidade de bolsinha também ela tem a habilidade de puxar as coisas que você farma com a mini drill até hoje eu não achei nenhum propósito muito útil ainda para isso mas tem essa habilidade de qualquer forma outra coisa também que ela usa a carga para usar as habilidades dela então você pode colocar baterias tanto para carregá-las para talvez fazer elemento ou você também pode carregar essas baterias para ser um consumo extra para strider como você tem as opções aqui de poder drenar a bateria ou várias outras opções também aqui de bateria charge de bateria drain então aqui vai ser a drenagem de bateria aqui desabilitar para ela carregar e por aí vai outra coisa também é que perto de dedicados que é um item tech você também pode linkar o seu dedicado ou simplesmente clicar aqui e passar todos os itens que ela tem já bonitinho para outros dedicados que você tem um exemplo por exemplo você tem uma madeira uma pedra e uma flint se você tiver esses três dedicados e clicar naquela opção ele vai jogar a madeira para madeira a pedra para pedra e o flint para o flint as outras striders aqui já são bem menos utilizadas essa strider aqui ela vai arremessar esse pulso onde basicamente criaturas que tem algumas habilidades vão ser anuladas como por exemplo a habilidade de rugir com o yu tiranos então se o yu tiranos estivesse aqui perto dessa habilidade ele não conseguiria gritar para espantar outras criaturas temos aqui também essa strider que ela é para localizar outros dinos se você usar essa habilidade qualquer outro dino perto vai aparecer naquela área ali você vai saber o nível dele por exemplo os peixes do tamanho poderia ser útil para domar um shadowman por exemplo você saber já o tamanho do peixe escanearam o lago inteiro e por aí vai só que ela dura aquele tempo ali como vocês podem ver que está descendo uma barrinha azul temos também essa strider aqui que ela vem com uma arminha na ponta dela e quando você usa o clique direito você pode dar alguns tiros laser como você pode ver ela atira até que relativamente bem rápido vamos acertar aqui esse espino só que o dano é uma coisa muito boa embora ela atire muito rápido ela tem um dano até que bem baixo fora todas essas habilidades das striders a gente também tem o segundo item dela que eu não expliquei todos bem tem dois itens que geram esses campos de força vamos ter também um item que não veio nessas striders que é um canhão de peito onde você dá um tiro que pode chegar a um dano bem bacana temos a mochilinha que já mostramos para vocês e são basicamente esses quatro vão ser quatro itens de cabeça e quatro itens de peito terror bird bem galera o terror bird você poderá usar inicialmente até para talvez fazer alguma caverna e a habilidade dele é basicamente planar por isso que como eu disse ele é muito bom em caverna ele até tem um dano razoável então se você pular e segurar o espaço você pode guiar ele segurando também W enquanto você mexe a câmera você pode até virar a posição dele agora por exemplo se você apertar o A e o D ele já não viraria então lembra sempre segurando ali o W e movendo ele para onde você quer mover que ele vai planando até esse local ele é dinossauro bem galera ele já tem três ataques iniciais que é um ataque comum onde ele só dá dano em criaturas e também pode farmar madeira das árvores ou quando bater algum outro recurso farmar outra coisa também é o clique do C onde ele consegue pegar aqui frutinhas e também temos aqui o clique direito onde ele pega a fibra ele também tem um segredinho aqui quando você vem no pântano e tem essas plantinhas aqui meio esverdeadas tem até outras plantas também que funciona você vai clicar com o botão direito e pular do Teresina isso vai fazer com que de vez ele farmar fibra como normalmente ele farmaria assim como vocês podem ver eu somente fibra e um cogumelo raro porque eu acertei a árvore mas olha o tanto de flor rara que tem dentro dele isso porque ele farma flor rara com esse esqueminha você cria com o botão direito e pula dele vou demonstrar aqui novamente cliquei pulei dele vou entrar aqui agora dentro dele como vocês podem ver ó 211 flor rara além dessas habilidades ele vai ter também por nível você tem o direito de colocar ou coleta delicada ou coleta potente e agora vamos a coleta potente aqui a coleta potente vai pegar mais madeira para cogumelos raros carne crua e as primes também como outras coisas como couro chitinho e as coisas mais né mais duras assim vamos dizer que seria útil por exemplo a coleta potente para formar um pouco de cogumelo caso você precise assim com uma certa urgência né pois o maior formador de hoje em dia é a mega quelom você pode bater nessas árvores e ver uma certa quantidade quanto maior essa coleta potente melhor vai ser essa quantidade porém é meio complicado também pois com o momento farm da madeira você tem pesaria mais rápido então não sei se ficaria um farm tão bom você upar impotente já a coleta aqui delicada serviria para esse esquema da flor rara você pode upar aqui bastante coleta delicada e quando a gente for fazer de novo aquele esqueminha de clicar com o botão direito pode ser que venha uma quantidade maior lembrando que eu só bufei aqui 7% então não vai dar um impacto tão grande nessa coleta fora isso o clique direito do Teresino também serve como um certo farm de couro tá galera quando uma criatura é abatida você pode clicar aqui no botão direito como vocês podem ver ele pegou um pouquinho de frutinha embaixo mas da criatura ele só está coletando couro vocês viram que o valor foi atualizado conforme foi clicando isso é por causa do buff da coleta potente onde eu peguei aqui 234 couros dessa criatura torne dragon bem galera torne dragon é basicamente um ótimo farmador de madeira na verdade ele reduz o peso da madeira dentro dele como vocês podem ver vou dar um hit aqui peguei aqui 99 madeiras pesando 24.8 na minha mão já pesaria 49.5 como ele é basicamente o único bicho ali no scorched que reduz o peso da madeira você é meio que obrigado a usar ele caso você não tenha um cross e jogue no scorched dirt então no scorched dirt a gente fazia o que? a gente pegava uma motosserra em cima dele por ele ser baixo você consegue facilmente aproximar ele de uma árvore e farmar com a motosserra olha a quantidade como é muito mais insano do que farmar com o próprio torne dragon e lá são poucas árvores de madeira então você meio que tem que fazer isso se quiser em uma boa quantidade de madeira pro torne dragon fora isso também ele tem uma habilidade que não é muito útil que você pode arremessar alguns espinhos nos seus adversários no momento que você clica o botão direito aqui já parece uma milha onde você está com alguns espinhos que também causa uma pequena quantidade de torpor tilacoleo bem galera tilacoleo é um dos melhores dinos hoje em dia para fazer cavernas por ele ter um sangramento nos seus ataques básicos ele já consegue dar um dano extra por causa disso além dele ter um dano base muito alto como por exemplo outras criaturas não vai ter o mesmo dano que ele entrar no solo no local por o lobo e essas outras criaturas precisarem do seu matebuster o tilacoleo não é tão dependente assim além dele ter uma vida muito melhor quando ataca as criaturas aqui ele dá um certo sangramento nas criaturas isso vai dando um dano em porcentagem que vai ajudar a matar criaturas com um HP muito maior o piteiro já não é tão afetado por ele ter pouca vida como esse dano em porcentagem não vai afetar tanto assim o piteiro além disso o tilacoleo tem a habilidade de se pendurar em alguns locais ou até mesmo escalá-los mas quando você se pendura ele vem a outra habilidade do tilacoleo e se você conseguir ficar parado durante a pendurada dessa forma assim você pode virar de ponta cabeça e vai aparecer uma mira no tilacoleo como vocês podem ver essa mira ele vai conseguir agarrar algumas criaturas pequenas no caso se ele chegasse em perto eu daria um pulo onde ele agarraria a criatura dessa forma assim ele prenderia essa criatura no chão e daria um dano por um certo tempo até você abater seu adversário titanoboa bem galera embora não possa ser montada você pode usar a titanoboa para por exemplo derrubar alguma criatura pois a moradia dela acaba dando um turpor bem alto em outras criaturas você poderia até usar aquela estratégia de usar uma gentavis e pegar a titanoboa na pata para domar por exemplo um coetizal titanossauro embora o titanossauro não possa se alimentar em configurações padrões ali de servidor ele é uma criatura basicamente quase sempre usada no pvp pois a piscela dele aqui tem um espaço enorme para você poder fazer até uma base de guerra para invadir o seu adversário fora que o titano ele também tem um hp gigantesco e ele pode dar dano até mesmo em metal e o titanossauro ele também tem uma redução natural basicamente de uns 90% contra a maioria das criaturas poucas criaturas conseguem dar esse dano cheio nele ou seja turrets entre outras coisas vão dar um dano bem reduzido no titanossauro fora que o dano dele chega a ser monstruoso então essas são aqui as habilidades do titanossauro triceratops bem galera o triceratops ele é uma criatura até bem bacana para você usar no começo ou até mesmo no pvp triceratops no começo vai formar uma certa quantidade razoável de berries e seu capacete esse casco que ela é que nem um escudo ou seja se está ele de frente para turrets ou alguma coisa do tipo ele vai conseguir segurar bastante ali o dano fora tudo isso uma habilidade especial que ele tem é onde ele raspa a pata no chão se colidido com algum outro dino essa habilidade aqui ela vai dar um certo estanzinho na criatura por um certo momento fora que também ele corre rápido pra caramba enquanto está com essa habilidade ativa vocês podem ver que o piteiro ficou lento que ficou ele meio stunado fora que você também pode usar isso para farmar durante essa investida ele fará uma quantidade absurda de palha trodom bem galera o trodom ele parece ser uma criatura até que meia inútil ali no começo e fala pô mas só um bichinho chato que ele fica te batendo de noite mas ele domada porém ele ser uma doma bem chata que você tem que sacrificar outros dinos para domá-lo ele tem até que uma função bem legal onde você clica aqui reconhecimento alcance 3000 ou seja se você clica aqui ele pede para você rastrear alguma coisa então ele pode rastrear o cadáver e bolsas ou seja se você tipo perder algum dino e tem as bolsas ali deles ele vai fazer esse rastreamento rastrear criaturas selvagens rastrear armadilhas rastrear jogadores rastrear jogadores ou domados então ele é uma criatura interessante ali até mesmo no pvp de ter algum jogador escondido e você usar essa habilidade do trodom para saber onde esse jogador está então vamos testar aqui por exemplo essa coisa da bolsa eu vou escrever aqui vazio que ele vai dropar todas as minhas pokebolas vazias e vai criar uma bolsa se eu colocar agora aqui em fazer o rastreamento de cadáveres e bolsas ele já rastreou aqui como vocês podem ver perto dele eu consigo ver somente perto dele eu vou conseguir ver aqui onde está essa bolsa então é qualquer bolsa não é só que você morreu algum dia no seu morreu se é alguma bolsa você estiver perto do trodom você vai conseguir rastrear ou qualquer outra coisa aqui dentro dessa barra como vocês podem ver também você pode descartar um level up para melhorar esse reconhecimento tropeognatos bem galera tropeognatos é uma criatura aí que ele tem umas habilidades até aqui bem interessantes você pode usar o control se tiver gasolina dentro dele para queimar gasolina e ganhar uma velocidade extra aí de voo segurando o shift junto você ganha esse turbo extra aqui onde ele consome mais gasolina ainda para ter uma velocidade muito maior ela parece ser muito grande mas não é tão grande assim por exemplo o mana agora ainda é muito mais rápido que ele bem ele também tem granadas onde você pode soltar com o clique direito usando o clique direito aqui tiver granadas dentro dele você pode arremessá-las que também não é um dano muito interessante porém né é um é um dos poucas criaturas aí que consegue fazer um ataque aéreo desse nível se elas melhores também vão melhorar esse dano além disso também o tropeou tem uma habilidade na tecla C enquanto você estiver utilizando a habilidade aqui da gasolina se você apertar o C ele basicamente faz uma manobra aqui evasiva isso pode ser bem útil até mesmo no PVP quando tem algum jogador tentando te grapar ali né te segurar pra te tirar de cima da cela você usa essa habilidade aqui que vai inverter o lado que você está voando uma velocidade incrível isso faz o adversário até mesmo te perder de vista Tuzoteuts bem galera o Tuzoteuts aqui também tem várias habilidades bem bacanas assim como o Basil ele não é tão afetado pelas Quinidárias como você pode ver aqui mesmo entrando aqui dentro ela não consegue me desmontar e mesmo assim parar a movimentação da Tuzo a Tuzo também a habilidade principal dela infelizmente não dá pra ser utilizada no PVE que é o Cat dela aqui onde você pega e gruda uma criatura na sua pata da Tuzoteuts quando ela faz isso ela não simplesmente segura a criatura todo o dano e 100% desse dano é voltado para HP da Tuzo ou seja se você gruda um Moçassauro Alpha e sim ela consegue segurar um Moçassauro Alpha você vai recuperar 100% do dano que o Moçassauro Alpha causaria em você como é um dano tão alto que ela consegue sugar em vida você vai ficar simplesmente 100% da vida durante a briga toda contra qualquer nível de Moçassauro Alpha a Tuzo também tem uma habilidade que é apertando a tecla C ela solta esse gás aqui onde ela ganha um ótimo Speed além disso você vai perceber que quando você tomar por exemplo um choque do Electra Poros essa habilidade faz você perder aquele Slow aquela lentidão que ele aplica em você quando você vai tomar aquele choque Velonassauro bem galera o Velonassauro ele tem algumas habilidades com o clique direito dele ele fica rodando soltando alguns espinhos que pode ter algum dano baixo até em criaturas próximas a ele é uma habilidade bem pouca usada pelos jogadores mas a habilidade principal dele é o modo turret dele bem você pode fazer de forma automática ou também pode apertar a tecla C e ela vai ficar nessa posição se você apertar o A ou D ele vai mudar a perspectiva como você vai atirar e com uma certa curta distância ele não consegue acertar distâncias muito longas mas também não é tão curta é uma média distância vamos dizer que você pode causar um dano bem alto derrubando criaturas com uma velocidade incrível fora que isso aqui também ele pode dar dano em golems qualquer criatura que tenha uma defesa elevada ele penetra 100% essa defesa ou seja ele é uma ótima criatura para você poder brigar contra o Stabjorn ou contra até o Boss Golem do Ragnarok para dar aquela farmada em BPs mas tenha bastante cuidado por essa habilidade consome um nível alto de estamina e driando a estamina você vai driando a fome e se esquecer de alimentar seu bicho enquanto estiver usando ele pode até morrer de fome se você for lá deixar na sua base depois de um longo uso então tenha um cuidado ao usar o Velonasauro além disso você também pode manter ele no modo Turreta e mais uma vez ele também vai gastar estamina nesse modo então sempre deixe bastante carne para ele para ele não morrer de fome durante o uso que você nem pode estar perto dele durante isso vamos clicar aqui em comportamento e tem aqui ativar modo Turret dessa forma ele não vai se mexer para quem não conhece o modo Turret a criatura não se mexe durante qualquer tipo de ataque então se eu pegar o modo Turret e depois ativar o Velona em modo agressivo qualquer criatura que chegar aqui perto ele já vai começar a atirar nas criaturas e por último também o Velonasauro ele não deixa algumas criaturas voarem se tomar diversos hits do seu modo Turret se um criaturo estiver voando e tomar vários hits até ela ficar com uma aura amarela ela não poderá voar por alguns segundos Void Wyvern além dele ter a habilidade comum do C de poder farmar um pouquinho de palha e madeira ele também tem uma habilidade no clique direito um pouco diferente dos outros Wyverns porque os outros Wyverns quando você clicar uma vez com o direito ele já solta a habilidade esse aqui é durante o seu clique ou seja se eu só clicar um pouquinho aqui e soltar ele vai soltar a habilidade e já parar porém eu posso manter enquanto a minha estamina durar eu posso manter esse raio o dano dele é basicamente insignificante porém ele estuna a criatura por um tempo muito grande por exemplo esse piteiro aqui que foi afetado se eu manter ele um bom tempo afetado vocês podem ver que o piteiro não está conseguindo fugir por muitos segundos olha isso só agora ele conseguiu usar a fuga inteira embora o dano apareça zero deu para perceber que o piteiro ficou sangrando ali então ele não é realmente um dano zero ele pode ser um dano um pouquinho maior que isso mas nada que use para um dano de combate você vai usar mais ele para um dano de controle além disso ele é o único Wyvern que quando o filhote pode ser alimentado por carne vulture bem galera nossa butrão aqui né ele basicamente foi projetado para quando você matar uma criatura que possa dar prime ele farm é como se fosse uma criatura também como um gigano ou qualquer outra criatura dessa a mesma quantidade de primes e quando a prime estiver dentro dessa criatura ela vai durar um tempo muito maior até mesmo a carne vamos eliminar essa carbonemes aqui para fazer uma demonstração eu vou chegar perto ele comeu a carbonemes e a carne aqui já vai estar dentro do inventário dele como se fosse uma geladeirinha ela dura duas horas e meia se eu tirar dele vocês vão ver que a carne aqui vai ter uma caída para somente 10 minutos porém você não pode colocar a carne de volta nele por isso você tem que farmar com ele para poder fazer essa habilidade dele no oficial a galera fez bastante genética dele para ser um guarda-costas como vocês podem ver o range dele quando uma criatura está te atacando ou até mesmo para farmar é enorme então quando você usa ele como guarda-costas ali tem um dano absurdo ele mata tudo em uma porrada que chega perto de você sem você precisar jogar um bicho para se defender somente ele andando com você já é o suficiente para eliminar diversas criaturas o ali rino bem galera nosso querido rino ele pode ser muito interessante para algumas cavernas pois ele não pode ser desmontado tá galera vocês podem ver aqui essa pulóvia pula em mim e ela não consegue me dar o stun então ele faz uma ótima proteção para esse tipo de caverna aqui imagina que você pega um bicho por exemplo um tilacoléu para ir atrás e o rino tirando as pulóvias de dentro dos buracos delas e isso faz que você consiga tirar todas elas e fazer sua equipe não ser eliminada desta forma outra habilidade também bem interessante aqui do rino é que quando ele está correndo ele pode dar um dano muito alto em seus adversários basicamente tem um coração ali do lado e quanto mais você conseguir sprintar ali né correr sem colidir em algum objeto mais rápido o rino vai e vai enchendo esse coração se esse coração estiver completamente cheio e você acertar um alvo ele vai dar o dano máximo do rino olha isso como o dano aumenta para 1100 sendo que se eu dar um hit comum ele vai dar somente 123 é basicamente ali um aumento de 10 vezes o hit do rino o ivern bem galera esses aqui são os ivern os dragões do arc cada um tem uma habilidade específica e os dragões eles se dividem em 3 grupos esses dragões aqui são meio que os primeiros assim do jogo que são o de gelo o de fogo o de raio e o de veneno tem também os crystal ivern só que eles são outra categoria por isso que eles não vão estar aqui junto que aí são lá o de blood de fogo e o tropical e também tem o void ivern que é o dragão ali do gênesis 2 bem galera vamos falar agora das habilidades de cada um além de todos poder voar e fazer essa habilidade aqui com o C que empurra alvos ou até farma palha se você quiser ele também tem uma habilidade o de poison no caso de soltar essa bola de veneno o alvo atingido com essa bola de veneno além de ter um dano de explosão depois tem um dano de envenenamento isso se o alvo ficar nessa nuvem de gás que forma depois da explosão aí ele vai tomar esse dano a mais temos também aqui o ivern de raio quando você soltar um raio com ele enquanto esse raio estiver no alvo ele vai dando vários danos por tique então vários danos de 50 vários danos de 100 isso depende do dano do seu dragão o dragão de fogo enquanto ele cuspir ele vai acontecer a mesma coisa do ivern de raio porém ainda depois vai ter um dano de queimadura extra ali por alguns segundos e temos aqui também o ivern de gelo quando ele cuspir ele também vai dar vários danos por tique e depois disso dá uma lentidão ainda por alguns segundos no alvo e o tiranos bem galera o tiranos é uma das criaturas mais usadas em boss e ela tem duas habilidades muito interessantes uma delas é um grito onde você assusta seus inimigos então se eu dar esse grito vocês vão ver que as criaturas vão ficar assustadas e se aquela barra ali começar a ficar 100% as criaturas começariam a fugir a segunda habilidade do tiranos é basicamente a habilidade do ceder se você aperta o c ele dá um grito aumentando o ataque de qualquer criatura em sua frente uma criatura aliada no caso quando esse círculo estiver completamente cheio ele vai dar um tempo de duração de mais 25 segundos mas não necessariamente aumentará os 25% de dano como vocês podem ver agora eu vou montar nele vai estar ali 20 segundos e eu vou dar um dano nessa tartaruga de 269 depois de um tempo já aqui em 70% basicamente eu vou continuar acertando o mesmo dano nessa tartaruga de 269 ou seja esse círculo não precisa estar totalmente completo para aumentar sua resistência ou aumentar o seu dano isso é basicamente você ganhar uma duração essa para não ter que ficar o tempo todo gritando com o tiranos após o banque acabar vocês vêem a diferença do dano do rex e quanto maior esse rex conseguir dar de dano maior esse buff vai ser então é isso aí galera esse foi o vídeo aqui das habilidades dos dinos bem quando eu comecei esse vídeo muitas criaturas não tinham sido lançadas ainda então botem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só mostrando as novas criaturas que foram adicionadas desde que eu comecei o vídeo que tem algumas que eu não coloquei como vocês podem ver mas é isso galerinha espero que tenham curtido e se curtiram deixa aquele like compartilha o vídeo se inscreva no canal passa no canal que também tem muito vídeo e é isso aí valeu falou e fui